Mano, tu vai ser amarrado Zé, tá muito hard Hahaha, tu vai ver Não tá hard Zé, tá fácil, mas o que vai ser difícil é fazer com a galera toda, entendeu? Ah tá Aqui é só trilha, mano Ai, filho da mãe Tá, mas tipo, não tem objetos, essas coisas? Não tem nada, os objetos, tem 100 objetos lá em cima do monte de ilha É isso que o teste? Não é isso que o teste, é aquele bagulho fininho, Zé, é o 2 de criança Putz Tu tem que andar pra caralho, 100 daquele, véi Não, mas não tem só 2 de criança não, tem umas partes que eu deixei de boa pra não ficar chato Ah, beleza Putz Nossa, véi, tô demorando minha própria corrida aqui Nossa, eu tô, nossa Eu tô em quinto, mano Eu tô em quarto agora Eu dei mole, eu passei direto o checkpoint Mas lá em cima, vambora ver quem é um bom mesmo Mas geral, quase que a galera entrou no túnel ali Nossa, namorado Eu também quase que fui, mano Ah, tu tá em primeiro? Eu tô, pô Não, não tô em primeiro não, tô em quarto, caramba Ah, tu tá atrás de mim, então É porque eu dei molinho, eu passei direto no... Olha os caras passando direto aqui Tem que subir o mantilho inteiro ainda, véi Sério? Aham Era pra me ter pegado a moto de trilho Ah, não derrapa, não cai, tá ligado? Eu tô ligado Eu devia colocar padrão, é... É, Sanchez mesmo Eu que dei mole Aham Ai Morra, eu passei direto Como eu sou burro Calma aí, mano Já manda salve aí pra quem tá pedindo salve aí Aguenta a mão aí rapidinho Acho que é o Leo É eu Leo? É eu Meu No YouTube? Você tá comentando no YouTube pedindo salve? Não, pô Na corrida Não, eu tô falando aqui que eu tenho o Leo pedindo salve na... No YouTube É É o Leo Eu caí em sétimo, graças a você aí Fica aí É eu, é eu, é eu Eu o que, rapá? Eu tô em quinto Ah, me ferrei Tô atrás de tu Agora eu tô Mano, quer ver que vai ter paciência pra fazer a... A parada lá, mano Na moral Ó o Fé Eu não quero nem saber O Fé V26 entrou em primeiro Quer ver que eles vão deixar a gente entrar? O bagulho Eu botei padrão carro disso aí, pô Pra ficar mais arde ainda Meu PS4 tá bugando, mano Tipo Tá toda hora Um convite de É... Calf Duty Tá o quê? Toda hora, tipo Um convite de Calf Duty De Amanda Eu, hein Amanda Nudes Toda hora, sério Amanda Nudes? Uhum Ih, mané Vai nela Se tiver esse code Você é louco Vai não Vai não Vai na Nudes É... Calf Duty A W É... 3 Vai aqui Vai aqui Ah, se fosse a W, meu irmão Eu ia passar Passa minha PSN aí Que nós conversa Não, não, não Dá PSN Ô, vou desativar aqui rapidão Peraí Ô, já tem 28 convites Não, não, não Não desativa não Pelo amor de Deus Não desativa não Senão depois eu vou ter que ficar fazendo os negócios aqui Aguenta a mão aí Bora só terminar ela Que aí você faz o que tu quiser Parou, parou É o que que é? Que era? Não sei Acho que tipo Bugou Ela foi me enviar um convite Apareceu uns 25, 28 Tá ali 28 convites Não sei pra que Caralho Final da corrida já É, pô Os caras vêm na pressa aqui Cheio de dois de criança aqui Mano, quase que os caras me derrubam, mano Nossa, na moral Ficou louco Cadê? Ah, filho da mãe Não passei nem de pneuzinho ainda, hein Ô, Zé, que tensão, Zé Na moral Nossa Ai, Zé, que nervoso nas pernas, Zé Deixa eu ver se tem alguém atrás Ah, eu posso ir tranquilo Ah, filho da mãe O cara me batou ali no dois de criança, mano Você é louco? Mano, é sem bagulho desse aqui, Zé Na moral Nossa, na moral Tu teve paciência pra botar tudo isso Eu tive, mano Eu vou fazer um bagulho bem louco Pô, esse bagulho que tava invisível Ô, que bagulho bugado do caralho, véi Vai se ferrar O checkpoint tá no ar, né? Hã? O checkpoint tá no ar? Ele tá no chão, dentro da água Puta Você ainda tem que acertar o checkpoint Nossa, eu ando de criança meio empinado, mano Mano, na moral Que agonia nas pernas, Zé Na boa Ai, ai Nossa Tem ninguém atrás, Zé Tava de esperar geral aqui Se lê os comentários Vou sim Eu posto, mano Eu posto vídeo de Destiny O Gameplay Destiny Tá perguntando aí Eu posso sim Só que eu dei uma parada por enquanto Que Destiny Quase ninguém gosta de ver Mas Se pá Eu vou voltar a gravar Destiny Eu ainda jogo Mano, eu tô sentindo que eu vou cair, Zé Eu tô perto do final já Eu passei direto do checkpoint Eu não acredito, caralho Era você, Gabriel? Ah, Gabriel Você fez uma desesperada, Zé Na moral Vai se ferrar, Zé Era você? Era? Fala, seu safado Era eu vou Ah, que bosta, Zé Ah, Zé Agora na moral Fudeu, Zé Ah, Zé Na moral Tava lojão, Zé Ah, desgrama Ah, que bosta Pô, Gabriel Por que que tu fez isso, Zé? Ah, velho Que cara burro Vai logo Ah, que desgrama Eu sou mais burro ainda Pô, tava lá na frente Tranquilão, velho Ah, Gabriel Tá rindo aí, miséria Porra, o cara terminou lá em primeiro Ah, vai tomar no cu, velho Ah, porra Cara, maior saco Fica, nossa Da guria nas pernas Fica batendo as pernas Aqui uma na outra Você não tem noção Dá nervoso Que anda nesse negócio, Zé Nossa, nem vou terminar assim O bagulho tá inclinado Ainda não dá nem pra ir reto Se fosse tudo ir pra ele É bem mais fácil Caraca Nossa, bem Só vejo Só vejo o maluco Cair lá longe, Zé É tu que tá longe? Mano, eu tô aqui Tô atrás do maluco aqui Em terceiro lugar Vou deixar ele de boa Eu não tô afim De voltar isso tudo, não Nossa O cara me bateu Rindo pra ele É sério? Tava gravando? Eu tô gravando, cara A gente tá fazendo vídeo A gente tá fazendo live não A live é só bastidores mesmo Esse é você na minha frente? O cara deixou passar, Zé O cara O cara É o cara Negócio difícil É só cair aqui Cair pra vitória Chupa, moleque Deu sorte, mano Terminei primeiro Que o filho da mãe aqui Me desesperou Deu sorte Eu já tava na cara Da linha de chegada Tchau 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 Tchau